Ei menina linda, você tá rebolando pra valer E tá fazendo acontecer esse meu forró, bebê Ei menina linda, você tá rebolando pra valer E tá fazendo acontecer esse meu forró, bebê Você e sua amiga, você tá Você e sua amiga, você tá Você e sua amiga, você tá Rebolando sem parar Você e sua amiga, tá dançando Você e sua amiga, tá rebolando Você e sua amiga, tá dançando E todo mundo tá olhando Quero ver você dançar esse xochotão Quero ver você dançar com esse xochotão Quero ver você dançar com esse xochotão E vai descendo até o chão Quero ver você dançar com esse xochotão Quero ver você dançar com esse xochotão Quero ver você dançar com esse xochotão E vai descendo até o chão E vai descendo até o chão Esbagaça, seu foneiro Quebra Vai xochotão Vai xochotão Ei menina linda, você tá Tá rebolando pra valer E tá fazendo acontecer Esse meu forró, bebê Ei menina linda, você tá Rebolando pra valer E tá fazendo acontecer Esse meu forró, bebê Você e sua amiga, você tá Rebolando sem parar Você e sua amiga, tá dançando Você e sua amiga, tá rebolando Você e sua amiga, tá dançando E todo mundo tá olhando Quero ver você dançar esse xochotão Quero ver você dançar com esse xochotão Quero ver você dançar com esse xochotão E vai descendo até o chão Quero ver você dançar esse chóchotão Quero ver você dançar esse chóchotão Quero ver você dançar esse chóchotão E vai descendo até o chão Sufoninha doida, menina Futucou bonito, hein? E vai descendo até o chão